E a gente já começa com um assunto muito importante. Hoje a gente vai falar sobre autoaceitação. Tantas e tantas vezes a gente se olha no espelho e fala mal da gente mesmo, né? Isso é tão sério. Tanta gente não se ama, não se aceita. E é impressionante que muitas vezes isso começa pelo cabelo. Tem muita gente que não aceita o próprio cabelo. E acaba vivendo um grande problema por causa dessa não aceitação. Para falar mais sobre o assunto, para lançar uma campanha linda, uma campanha que vai fazer bem para o planeta, para a humanidade. Eu recebo ele que é médico e tricologista, presidente da Sociedade Brasileira de Tricologia, membro titular do American Hair Laws Council nos Estados Unidos e diretor médico do Instituto do Cabelo, Dr. Luciano Barsanti. Seja bem-vindo. Que prazer. Eu estou super honrada de fazer o lançamento. Esse é o mascote, daqui a pouco a gente vai contar. Do gibi, balde, o pinguim careca. O pinguinzinho, ele é o símbolo da campanha Eu Amo Meu Cabelo. Por isso que eu fiz questão, você é uma pessoa muito querida, o público que te assiste me deixa muito feliz em mandar suas perguntas. Então, eu fiz a questão, você já sabia do projeto, de lançar essa campanha aqui, Eu Amo Meu Cabelo, para que você possa amar seu cabelo, respeitar as outras pessoas, respeitar o cabelo das outras pessoas. E vai ser um assunto muito interessante, porque eu vou falar um monte de coisas. Então, vamos sentar, para a gente começar a bater papo, inclusive, que era a participação. A sua aí em casa, pode mandar também a sua colocação, talvez a sua história, abrir o coração, porque tem gente que sofre mesmo, né, por conta do cabelo. Você sabe, Cláudia, você me conhece bem há muito tempo. E você sabe que o assunto cabelo é uma coisa que mexe muito com as pessoas. E na clínica, eu tenho recebido, nos últimos anos, um aumento gradual de atendimento de crianças. Vejam bem, crianças, vejam bem, crianças entre 2, 3, 4 anos de idade, que já passaram por lesões químicas causadas por alisamento. Vejam bem, 2, 3, 4 anos de idade. Meu Deus. Que passaram por alisamento, que passaram por tingimento e acabaram tendo lesões irreversíveis no couro cabeludo e nos fios, pela ação química tão precoce. Precisa ficar claro aqui, isso é uma coisa que a gente sempre conversa aqui no teu programa, Cláudia, que alisamento pode fazer, não tem problema nenhum, que você fazer o tingimento, tingir os cabelos, não tem problema nenhum. Desde que tome os cuidados pertinentes, quais são esses cuidados? Eu só vou dar uma passadinha, porque como eu vou falar de coisas assim que acontecem, de problemas que acontecem com o tingimento, mas nós vamos falar principalmente o que acontece em crianças. Agora, você que pinta o cabelo, tem problema pintar o cabelo? Não, não tem problema pintar o cabelo. Algumas dicas, então. Você pintar o cabelo ou tingir o cabelo sempre com o mesmo cabeleireiro, evitar trocar a marca e o tipo da tinta, porque muitas vezes há incongruências, existe incompatibilidade entre produtos químicos. Então, quando você usa uma tinta de uma marca, uma tinta de outra marca, ou vai mudando constantemente de cabeleireiro, que ele não sabe o que o outro aplicou, você pode ter uma lesão do fio. Então, isso é uma coisa importante, uma dica importante. Nunca esqueça também, tanto no alisamento, quanto no tingimento, fazer aquele testezinho no cabelo, da mecha, chama-se teste da mecha. O cabeleireiro que é competente, o cabeleireiro que já tem experiência, é treinado, ele sabe fazer isso muito bem. Pegar uma mechinha do cabelo e colocar o produto que vai ser usado, seja de tingimento, seja de alisamento. Se essa mecha ficar elástica, tipo uma borracha, está contraindicado fazer qualquer tipo de procedimento. E mais uma dica, nunca faça o procedimento junto, tingimento e alisamento. Mas voltando lá para a nossa campanha, o Amo o Meu Cabelo, por que nós pensamos em fazer isso? Eu tenho visto nos últimos cinco anos esse aumento enorme de problemas com crianças que alisam o cabelo. E quando você conversa com os pais, Cláudia, a justificativa que o pai nos dá, nos traz, ele fala, doutor, olha, eu fiz isso ou faço isso porque eu não quero que o meu filho ou a minha filha sofra o que eu sofri na infância. O que é esse sofrimento? O sofrimento do bullying, da brincadeira de mau gosto, das conversas, das piadas de mau gosto, enfim. Então, essa criança vai levar para o resto da vida uma situação de tristeza por causa da não aceitação dos seus cabelos naturais. Agora, veja só, uma surpresa que eu tive nessa observação desses cinco anos, Cláudia, é que a minha impressão é que as meninas e os meninos de cabelo cacheado, ondulado ou crespo seriam em maior número. E não é verdade. Nós temos as meninas, as crianças e os meninos de cabelo liso que também sofrem com a aceitação do seu cabelo. Veja que interessante. É aquela história, né? Ninguém gosta daquilo que tem, né? Isso. Ninguém está satisfeito com aquilo que tem. Então, esse é o mote da campanha, eu amo meu cabelo. Guarde bem, eu amo meu cabelo. Por quê? Quando você se ama, quando você se aceita, você vai aceitar as outras pessoas, você vai ter uma troca de sentimento bom. Então, para que a gente tivesse uma linguagem para atingir as pessoas, não só as crianças, os adultos também, e aliás, principalmente os adultos, a gente criou esse personagem aqui, olha. Eu vou mostrar para vocês. O balde. O balde é o mascote, olha. É um pinguim. É um pinguim. Só que se vocês perceberem, ele é um pinguim carequinha, tá vendo? Ele é um pinguim carequinha. Aliás, balde em inglês é carequinha, né? É careca, carequinha. E ele é encontrado ou adotado por três crianças de etnias diferentes. Uma caucasiana, um oriental, que seria o asiático, e uma afrodescendente. Então, essas três crianças levam esse pinguimzinho aí que elas encontraram para o médico. E o médico diz, olha, o que o pinguim precisa é de calor e amor. Aí, elas interpretam essa receita, entre aspas, do médico, né? E tomam uma atitude bem legal. Até tem uma animação, se a gente puder soltar agora a animação. Ah, vamos ver, eu quero ver. É bem esse pedacinho aí, para que vocês possam entender, olha. Então, vamos lá. Olha lá. Tem som, né? Então, olha. Está dando uma interferênciazinha, não sei se encarar. Não, acho que é o barulho do... Tá. Ah, de cortar o cabelo, minha filha. A capa mágica. Olha. Uau, nossos cabelos fizeram isso? Ele está tipo... Superbalde. O que aconteceu lá dentro? Nossos cabelos são mágicos. Essa é a mensagem. Nossos cabelos, diferentes e naturais, salvaram ele. Então, ele tem poderes? Com isso, podemos ajudar outras pessoas. Olha aí. Podemos salvar seus cabelos, como fizemos com o Balde. O que acha, Balde? Ai, que lindo. Seus cabelos são mágicos, não importa como, né? Isso, muito bem, muito bem. E quem quiser assistir a animação toda, é muito bonitinha, viu? Vale a pena você assistir. É como eu disse, a mensagem, Cláudia, é lúdica. Mas o endereço da mensagem é o adulto. Ou seja, todas as pessoas, né? Inclusive, uma das crianças fala assim, nossos cabelos são mágicos. Nós vamos poder ajudar outras pessoas, não só outras crianças, né? Então, se você quiser assistir a animação toda, entre no YouTube, Balde, Balde com Y, o Pinguim Careca. E você vai ver a animação toda, tá muito bonitinho. Tá. E o Pinguim, o Balde é com a sua voz, né? Foi dublado pelo doutor Luciano Barçante. Você sabe que eu fiz a dublagem, foi tão difícil, porque a gente tá acostumado a conversar com as pessoas, mas dublar um desenho é muito difícil. É difícil? É difícil. E foi muito engraçado, mas eu até falei com o pessoal, tem um pessoal muito bom que fez pra gente, umas pessoas muito, muito, muito boas mesmo, do bem, né? E eu falei, olha, mas a minha voz é fanha, é fanhosa, eu vou dublar, mas você falou, doutor, o senhor dubla porque o senhor criou o personagem, criou a historinha. Então, seria muito bom se a gente tivesse a sua voz. Então, me convenceram. Não, ficou muito bom, eu gostei muito, ficou maravilhoso. E essa iniciativa é linda. Esse gibi vai estar disponível pras crianças? Então, isso é muito importante o que você falou, olha. Essa campanha Eu Amo Meu Cabelo, que tem o Balde como o seu mascote, né? Como a sua historinha, como a história inicial da mensagem. As escolas, aliás, escolas muito de vanguarda, já estão difundindo e distribuindo esse gibi pras crianças, pros alunos, pros pais e empresas que praticam a aceitação. Isso é muito importante. Você que é empresário, você que tem a empresa, seja ela multinacional, nacional, você que é diretor de uma empresa multinacional, veja como é importante isso. Você ter essa mensagem pra que as pessoas aceitem o seu cabelo. E pra que as pessoas respeitem também umas as outras, porque o bullying não acontece só com criança, não. Existe bullying em ambiente de trabalho e que também machuca e fere a autoestima das pessoas. Que é o assédio moral que as pessoas passam todo dia. Eu vejo isso lá na minha clínica, sabe, Cláudia? Então, quem quiser, é tudo doado, os direitos autorais da história, os direitos autorais dos desenhos, dos personagens, a historinha, o enredo. Os direitos autorais são doados pra empresa ou pras escolas que queiram divulgar isso entre os alunos ou das empresas dos funcionários. O único custo que a empresa vai ter é da impressão do gibi, que pode ser feita na sua gráfica de confiança, na gráfica da escola. Mas aí ela pode baixar todo esse conteúdo pra imprimir. Sim, sim. Aonde? Tem um contato que é a Raquel, a Raquel é a nossa Relações Públicas, uma pessoa assim, também do bem, maravilhosa. A Raquel tem um e-mail que é Raquel... É com CH, hein, gente? É Raquel, né? É, tá escrito aí no vídeo, Raquel. Raquel, isso, clarks, arroba gmail.com. É só entrar em contato com a Raquel, pedir a arte, pedir a historinha e você que queira divulgar, pode colocar o logo da sua empresa, o logo da sua escola, por exemplo. Uma alegria muito grande é porque eu sou da família agostiniana, né? Eu estudei, fiz o meu curso naquele tempo ainda, era primário, ginásio. Não, foi no agostiniano. Ah, no agostiniano mesmo. Que é da mesma família, né? E o agostiniano Mendel, que é uma escola de vanguarda, e o Nossa Senhora de Fátima aí de Goiás, através do padre Eduardo, me deu a alegria enorme de ter sido a escola pioneira, as duas escolas, Nossa Senhora de Fátima em Goiânia e o agostiniano Mendel aqui na zona leste de São Paulo. Já estão trabalhando com o gibi. Já distribuíram o gibi, foi um sucesso muito grande, as pessoas adoraram, a mensagem chegou. Então, guarde bem, ame seu cabelo, ame o seu próximo, você tem que se adorar, não é se gostar, você tem que se adorar. É verdade. E olha aqui, gente, tem depois dicas de saúde no final do gibi, hein? Alisamento capilar não deve ser feito em crianças, crianças não devem tingir os cabelos, nunca prender os cabelos de meninos e meninas, proteger os cabelos e o couro cabeludo do sol, fazer higiene dos cabelos diariamente e nunca fazer bullying, pois todos os tipos de cabelos são mágicos. Poxa, isso é bom. É, e o ideal é amar como ele é, né? Isso, isso. Claro que sempre dá pra dar uma melhorada. Deixa eu dar um número pra você, Cláudia, que é muito interessante. No Brasil, foi feita uma pesquisa por um grande laboratório, se não o maior laboratório de cosmética pra cabelos e olha o número, quase 30 milhões, quase 30 milhões de mulheres, mulheres, a pesquisa foi feita só com mulheres, quase 30 milhões de mulheres têm os cabelos ondulados, cacheados ou muito crespos. Então, essas mulheres mexem no cabelo, 30 milhões de mulheres, sem contar os homens, porque a pesquisa não abrangia o sexo masculino. Então, imaginem vocês quantas pessoas fazem química, mexem no seu cabelo sem necessidade. Sem necessidade. Eu me lembro muito daquele filme que eu já até indiquei aqui pra vocês, que é A Felicidade por um Fio. Quem não assistiu, vale a pena assistir. É o filme levinho, vem, aquele lado da gente assistir à tardinha. Mas é com uma mensagem linda, assista, porque ela é esse caso. A mãe alisava desde pequenina e é claro que a mãe não faz isso por falta de amor, faz achando que é o melhor pra filha, mas no final tava gerando ali um trauma, um problema, uma não aceitação muito grande. E é muito lindo esse filme. Esse filme é ótimo, eu assisti o filme, ele tem uma mensagem muito legal. É um filme leve, mas tem mensagem. Olha, vamos lá. A primeira pergunta é do Uemerson. Ele diz, tenho 32 anos e com 26, o meu cabelo começou a cair por estresse, segundo o médico. Qual é o tratamento que tenho que fazer para parar de cair ou para nascer novamente? Tem alguma vitamina que eu possa tomar? Sou de Sumaré, interior de São Paulo. Olha, a pergunta é boa, porque tem uma série de respostas que a gente pode encaixar aí de interesse comum. Primeiro vamos começar pelo fim. Ah, eu tenho que tomar vitaminas, eu vou tomar vitaminas. Pessoal, a vitamina para cabelo, ela só é indicada quando existe falta de vitamina. Então, se o seu médico de confiança pedir os exames e confirmar que existe o que a gente chama de hipovitaminose, ou no caso de uma anemia, uma deficiência de ferro, uma anemia chamada ferropriva, então você tem que repor o ferro e ou as vitaminas, senão não. Então, quando você que gentilmente mandou a pergunta, falou do estresse, a queda de cabelo por estresse chama-se efluvio telógeno. Por que efluvio telógeno? O cabelo é formado por três, por um ciclo, ele nasce, cresce e cai por três fases. Então, é um ciclo de anágena, que é crescimento, catágena, que é de descanso. Então, vamos lá de novo, olha. Anágena, crescimento, catágena, que é de descanso e telógena, que é de queda. Então, se o seu problema é estresse, muito provavelmente, não dá para fazer a consulta, obviamente, pela TV, mas provavelmente você pode ter tido um efluvio telógeno, cuja causa mais frequente é o estresse, a angústia, a ansiedade, a depressão. Isso acontece muito também, o efluvio telógeno, de forma fisiológica, no pós-gravidez, quando existe um rearranjo hormonal após o bebê nascer. E as doenças infecciosas, tipo dengue, malária, infecções em geral, podem causar o efluvio telógeno. Então, a vitamina, consulte seu médico. Em relação à queda, provavelmente é um efluvio telógeno causado pelo estresse. Mas pode ocorrer também uma situação que você tenha uma calvície genética de base, que o efluvio telógeno, que nós conversamos, acabou desencadeando o processo. Então, só com exames e com um diagnóstico preciso, você vai ter a sua solução. Perfeito. Eu gostei muito dessa resposta, porque a turma que me acompanha sabe que meu cabelo estava caindo muito, e eu até falo que aí o doutor Luciano Barçante me passou uma série de vitaminas, e meu cabelo começou a crescer muito, ele está até com um monte de cabelinho novo, né? Volta e meia, eles ficam assim. Mas seu caso tinha indicação. E as pessoas falam, ai, me fala quais foram as vitaminas, me passa as vitaminas. E eu falo, gente, não posso, não pode ser assim, né? É com indicação, é se é necessário. Tá vendo que bacana? Vamos lá. Próxima pergunta da Jaqueline, ela mora em Barão de Cocais, Minas Gerais. Ela diz, meu cabelo estava caindo muito, saiu uma bucha na mão na hora do banho, na casa, na escova, estava passando por uma turbulência de estresse. Será que pode afetar assim? Fiz tratamento no dermatologista, melhorou, mas meus pelos estão poucos, e meu cabelo está pouco também. Então, veja só, é até interessante novamente ter praticamente a mesma pergunta, só que de sexo feminino, é uma senhora, né? É, eu não falo a idade. Eu não falo a idade. Bom, uma senhora, uma moça... É, Jaqueline, deve ser moça, a senhora é mais jovem. Jaqueline, veja só, a resposta anterior do rapaz que mandou a pergunta se aplica a você. Pode ser um inflúvio telógeno, olha, anágena, crescimento, catágena, que é descanso, telógena, que é de queda. Então, esse ciclo que normalmente duraria 12 a 18 meses, quando você passa por uma situação de estresse agudo, esse ciclo encurta, e teu cabelo cai, e ele começa a rarear. E precisa ver se você também não tem um processo genético associado, que o estresse desencadeou. Tá. Mas pode ser que se não tiver nada, o cabelo vai voltar a nascer? Nem todos. Porque quando você perde o bulbo... O bulbo é a fábrica do fio, é a fábrica do cabelo. Então, quando você tem um bulbo sadio, sem nenhuma normalidade, sem nenhuma agressão, o cabelo volta a crescer, sim. Então, vamos torcer para que os seus bulbos estejam todos sadios, e que você volte a ter seus cabelos de novo, sadios e bonitos. Ó, então é isso, meus bulbos eram saudáveis. Com certeza. Que bom, que veio que veio. Mas é que a Cláudia é a seguinte, ela está falando só das vitaminas, mas nós passamos um sustão aqui. Então... É verdade. Esse susto levou a um processo clínico com uma série de alterações metabólicas que levaram a consequências importantes, não só no cabelo. Então, isso é muito importante você saber. Cuidado com automedicação, cuidado com medicações em geral, cuidado com a medicação que o balconista da farmácia quer lhe vender, quer lhe oferecer. Então, preste atenção. Procure sempre seu médico de confiança, pergunte, questione por que ele está dando determinado remédio. Se você vai na farmácia, o balconista quer lhe vender alguma coisa, procure o farmacêutico da farmácia, para que ele possa lhe orientar corretamente, porque a saúde é uma só. É verdade. Então, não aperta. Agora, no meu caso, não foi automedicação. Eu acreditava que o médico era de confiança, e eu falo, puxa vida, né? Eu presto atenção em tudo, presto muita atenção na minha saúde. O que eu posso falar para vocês é verificar, é olhar, é conversar, é perguntar, né? A gente tem que fuçar muito. E pensar mesmo, é de confiança porque eu tenho empatia ou é de confiança mesmo, porque tem um histórico. É bom até a gente procurar. Tem um site que eu adoro agora, que chama Escavador. Eu vou, antes de marcar a consulta, já vejo quantas especializações ele fez, aonde que foi, que não sei. Sabe tudo. Sim, claro, porque a gente precisa confiar a nossa saúde em quem realmente entende de saúde. Tem razão. Próxima pergunta, da Melissa Miranda. Melissa, querida, um beijo para você. Ela diz, Cláudia, boa tarde. Esse doutor, nós podemos confiar. Gostaria de saber se a moda imposta por algumas pessoas da internet pode fazer com que a pessoa não aceite seu próprio cabelo. Às vezes, queremos deixar nosso cabelo parecido com uma determinada pessoa. Tem isso, né? Olha, muito bem colocado isso. Muito bem colocado. Eu acho que aí é a questão. Hoje, já desde alguns anos, né, Cláudia, você que já domina isso há muito tempo, a internet virou um ditado de comportamento. E o problema, existem coisas muito boas que a gente pode encontrar na internet, mas existem coisas muito ruins também. Então, o padrão de beleza não é a Barbie, não é aquele padrão que é importado da Europa ou das capas de revista de moda. O padrão de beleza é o seu. E nós vivemos num país abençoado por Deus, como diz a música mesmo, onde nós temos uma variação de etnias. E essas etnias levam a variações de aspectos do cabelo. Isso é maravilhoso. Eu amo o meu cabelo. Você deve amar o seu também. Perfeito. Olá, boa tarde. Adoro o seu programa. É muito humano. Obrigada. Eu sofri bullying durante toda a minha infância e meu primeiro salário foi paralisar o meu cabelo. Eu acho que os pais e os professores têm grande influência nisso. Ensinar as crianças a respeitar as diferenças é muito importante. Hoje, ensino a minha irmã que o cabelo dela é lindo e que ela é maravilhosa. Ela super se aceita, mas eu ainda tenho trauma. Olha só. Olha como é sério, né? Eu vou contar uma historinha rapidinha, que me emocionou muito, sabe? Quando nós falamos das escolas, do padre Eduardo, são escolas de ponta, escolas particulares. Mas eu tenho uma amiga querida, que é uma professora de escola pública. E essa professora me pediu alguns gibis para que ela pudesse levar para a classe dela, né? E foi muito bonito. Primeiro por ser uma professora, né? Que merece todo o respeito. Nesse país, o professor muitas vezes não é respeitado, não é valorizado. Então, ela me mandou um áudio das crianças, sabe? Gritando, adorei o pinguim, obrigado, doutor Luciano. E ela fazendo redação, redação sobre o pinguim, sobre o bullying. Então, isso que a senhora mandou é muito importante. Se as escolas puderem aderir, como já várias aderiram, essas direções de escolas, vocês que têm filhos na escola, pedirem para os diretores, pedirem para os responsáveis da escola. É só entrar naquele site que eu passei para vocês, da Raquel. É no e-mail, né? É, desculpe, site não, no e-mail. É raquel.clark.clarks. Está escrito aí no vídeo? Vai aí, ó. raquel.clarks.gmail.com E aí, ela manda o arquivo e você pode imprimir. Ela manda o arquivo, a escola imprime, ela só tem o custo da impressão na gráfica dela mesma. E vocês vão ter a historinha e as empresas também, né? Isso é muito importante. Você sabe que eu atendi uma senhora, ontem, atendi uma senhora na clínica e ela é responsável por uma grande empresa hoteleira. Acho que se não é a maior do mundo, é uma das maiores do mundo. A responsável de comunicação. E ela é vice-presidente de comunicação dessa empresa. E nós conversávamos sobre a aceitação, sobre a campanha Eu Amo Meu Cabelo. E ela imediatamente aderiu. Então, isso é uma coisa importante. Seria a inclusão da pessoa que tem o seu cabelo diferente. A gente tem que se amar. Eu Amo Meu Cabelo. Você também? Manda lá o e-mail, pede o arquivo. Vamos divulgar esse gibi. Doutor. Já. O Rodrigo mandou. Passa muito rápido. Passa muito rápido. Olha, o Rodrigo. Olha. Foi uma alegria te receber. Uma alegria muito grande. Leva um beijo pra Gabi. Fico muito feliz em te ver bem. Obrigada. Te ver saudável. É a primeira vez que a gente se vê desde outubro? Desde outubro. É mesmo? Vai fazer um ano que o doutor Luciano Barçante não vem aqui, minha gente. Estou muito feliz de ver você saudável, porque você me deu um susto muito grande. É, deu um susto em muita gente, né? E todo mundo ficou muito feliz de te ver. Até eu me assustei, pra falar a verdade. Eu entrei no ar e falei, o que está acontecendo comigo? Cadê a Cláudia? E ela tinha ido. Muito obrigada. Mas voltou. Voltei, graças a Deus. Tchau. Obrigada, viu? Um beijo. Vamos lá, vamos continuar o nosso programa. Eu Amo Meu Cabelo. Não perca de mandar lá o e-mail pra pedir esse arquivo pra você baixar o gibi, tá bom?